Map, Filter, Reduce, Every, Some, Find, Includes. Esses são alguns dos principais métodos de Array com JavaScript que a gente pode e deve usar aí no dia a dia. São métodos nativos e que facilitam demais a nossa vida na manipulação de dados, na consulta de APIs, enfim, na nossa codificação do dia a dia. E é justamente pensando nisso que preparamos uma série especial que vai mostrar cada um desses métodos e, no final, mostrando como consultar e trabalhar com uma API real. Então, ainda nesse vídeo, continua aí, ainda agora a gente vai ver Map e a partir daí, um amanhã, um depois e, subsequentemente, até finalizar a nossa série e contamos aí com a sua presença. Eu não vou aparecer em todos os outros vídeos, vou poupar você aí, mas já peço de antemão que dê um like nos outros vídeos para a gente saber se vocês realmente vão gostar desse formato, desse formato de séries, dessa apresentação, desse conteúdo. E vamos lá para ver o Map. Então, pessoal, como foi explicado no vídeo do BFB, muitos dos projetos e tutoriais que vamos apresentar aqui serão baseados nele. Ele é um repositório template. E o mesmo foi feito aqui, nessa série em que a gente vai abordar os principais métodos de Array e JavaScript. Simplesmente criamos um novo repositório a partir do template do BFB e agora vamos usá-lo. No momento ele está limpinho, limpinho, mas quando você acessá-lo já vai ter outros códigos aí, que serão os códigos que vamos desenvolver aqui durante a série. Então, eu só queria mostrar isso. E aqui no VS Code, simplesmente foi clonado esse repositório, já estamos aqui, executamos o npm install e agora com o Edprash, o npm start. Se você está em dúvida sobre isso, volte ao vídeo do BFB que você vai ver exatamente o que está acontecendo. Vamos colocar VS Code e o Browser lado a lado e aqui, uma vez apresentado o repo, o link vai estar aí na descrição, claro. Temos aqui rodando o nosso projetinho somente com o title e o seu index em branco. Pode ver que não tem absolutamente nada. Aqui, para facilitar, de repente a gente pode usar só o arquivo principal de JavaScript e aí, à medida que formos codificando aqui, colocaremos o console.log. Eu até coloquei o tamanho bem grande para ficar bem visível. A gente praticamente vai ter a resposta aqui. Claro que tudo que a gente vai fazer também seria possível diretamente aqui no console. Mas aí, meio que a gente perderia os códigos e não seria possível colocar aí no repositório. Então, vamos escrevendo aqui tudo somente em um arquivo só. Afinal, são exemplos mais espaços para exemplificar o uso de todos esses métodos. E aí, a gente vai jogando eles aqui e escrevendo com o console.log para a gente ver se realmente as coisas estão saindo como devem ser. Combinado? Sim! Então, vamos aproveitar aí o finzinho desse primeiro vídeo e já vamos trabalhar com map. Aqui podemos colocar um comentário indicando que nessa sessão trabalharemos com map. E a gente pode ir colocando cada bloco separando cada método de array JavaScript em uma sessão como essa. Lembre-se que tudo o que falaremos aqui consta também no blog. Tem a contraparte escrita do que estamos falando aqui. Então, não há dúvida. Veja este vídeo e faça eventuais testes e exercícios também com a página do blog aberta para servir também como um material de consulta. Isso ajuda bastante. E como consta, lá no nosso material escrito você vai usar map quando for preciso traduzir ou mapear todos os elementos de um array para outro conjunto de valores. Vamos então a um exemplo para isso tudo ficar mais claro. Suponhamos então que temos aqui alguns números em um array. Números completamente aleatórios saiu aqui na minha cabeça agora. Então, por exemplo, podemos, através de map, dobrar o valor de cada um deles. Inicialmente, vamos precisar de uma função para fazer isso. Então, vamos escrever a função que dobra valores. Aumentar um pouquinho aqui a nossa área útil. A função map, como consta lá no nosso tutorial, não altera o array original, portanto, o resultado deve ser atribuído a uma outra variável. Ou, nesse caso, uma outra constante. Enfim, o que estamos fazendo aqui? Aqui, usando o map e dentro, passando uma função que vai pegar o elemento dado e multiplicar por dois. Então, o map vai percorrer cada elemento desse array dobrando o seu respectivo valor. Só para vermos que tudo deu certinho, vamos mandar exibir ali, vamos dar um console.log para ver se ficou direitinho isso daí. Então, a gente já sabe que o nosso watch está rodando. Vamos aqui não desperdiçar espaço de tela e, ao salvar aqui, todos os valores foram dobrados. Então, o map vai percorrer cada valor, cada elemento desse array, ou objeto, e executar uma função ali. Diversas notações seriam possíveis. Por exemplo, o que fizemos aqui? Simplesmente, pegamos a função que estava aqui, anônima, e a nomeamos, passando, então, a usá-la como um parâmetro de map. O efeito é exatamente o mesmo, porém, está escrito de um jeito um pouquinho diferente. E também, se você gosta aí de uma escrita mais moderna, poderia ter sido feito assim. Usando Error Function, vamos salvar aqui. Já se atualizou muito rapidamente, mas só para ter certeza, vamos pegar o reload aqui de novo. E aí está exatamente o mesmo resultado, porém, usando uma notação, uma escrita mais moderna. E aí, você pode ter pensado, ah, esse é um exemplo muito bobinho, né? Então, vamos para alguma coisa que realmente pode ser usada no mundo real. Por exemplo, converter Fahrenheit para Celsius, um conversor de medidas de temperatura aí, né? Então, a primeira coisa, vamos comentar esse console.io aqui, só para ele não contaminar o nosso resultado à direita, e vamos fazer isso daí. Começando com a definição de alguns valores, também aleatórios, de algumas temperaturas em Fahrenheit. Tal como fizemos aqui em cima, vamos definir que a constante Celsius vai receber Fahrenheit e mapear alguma coisa aí que vai ser a função que será aplicada a cada item desse array. claro que eu não lembrava de cabeça a regrinha aí para essa conversão, eu dei uma olhada, mas isso daí, essa é a regrinha, a fórmula para se converter de Fahrenheit para Celsius. Então, para testar, vamos aqui dar um console.log no nosso Celsius. E aí, ao salvar aqui, temos as nossas temperaturas de Fahrenheit para Celsius. Lembrando, isso poderia ter sido escrito de uma maneira mais moderna usando arrow functions. Acho que dá para a gente aumentar ainda um pouquinho mais aqui sem prejudicar a nossa visão dos resultados e aí fica legal que consta em uma linha só. Legal, agora a gente consegue ver e salvando obtemos exatamente o mesmo resultado nessa notação, nessa sintaxe mais moderninha. Vamos comentar um pouquinho a mais aqui o nosso código para dar uma divisão entre uma função e outra para quando esse arquivo estiver maiorzinho a gente conseguir ler com mais facilidade. legal? Aí fica mais organizado e a gente vai comentando ou descomentando o nosso console.log de acordo com o resultado que queremos ver aqui e conferir se está dando tudo certinho. Então, pessoal, vamos salvar aqui. Por enquanto, nada mais está sendo colocado no nosso console.log. Esse é o fim da primeira aula que foi sobre map e nos vemos na próxima aula em que vamos abordar filter. filter.